Bem pessoal, aqui a gente tem um Acer completo com toque de tela e SSD. Eu vou mostrar uma configuração pra vocês. Primeiramente eu vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte aqui testando a bateria. Lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando. Então dê uma olhadinha no vídeo, vamos lá? Como ele é toque de tela, o mousepad ele tá funcionando normal, tá? Eu vou fazer o vídeo todo com o dedo ali tocando a tela, tá? Então vamos lá, ó. Aqui a gente tem o Windows 10 Pro, o processador é o Intel Celeron CPU 101.017U, integrado na placa-mãe 1.6, 4GB de memória DDR3, sistema 64-bit, tá ali ó, suporte a toque com 10 pontos. Próximo. Ele tem um SSD de 120GB com gravador de DVD. Todos os drives estão instalados. O gerenciador tudo funcionando normal. Além do idioma português, tem mais três idiomas instalados, pra troca imediata, espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardens da máquina. Ele tem câmera embutida, microfone, tudo funcionando normal. Vamos dar uma olhadinha agora, tem que ser com o mouse. Na bateria, aqui a bateria dele. Tem Wi-Fi, tem Bluetooth. E agora vamos testar a internet. Então vamos lá pra esse vídeo. Só propaganda. Aqui, clica no outro. E se abre direto. Ou se abre propaganda. É, eu estou focando a propaganda. É, eu estou focando a propaganda. E aí, eu estou focando a propaganda. Tá, agora eu vou mostrar o aparelho em si pra vocês. A parte interna dele está muito bem conservada. Não tem nenhum detalhe. Vou até aumentar o brilho. Pra mim, está mostrando. Tudo testado, tudo funcionando. A parte externa dele também está bem conservada. Não tem nenhum detalhe. Se tiver marca de uso. Aqui, uma marquinha de uso, mas risco aparente não tem. Deixa eu aumentar o brilho. Não tem nenhum detalhe. O aparelho é bem fino. Agora vamos ver o que ele tem. Olha só. Bem fino mesmo. Aqui a gente tem o gravador de DVD. Aqui, leitor de cartão de memória. Aqui, fone de ouvido. USB 2.0, USB 3.0, HDMI. Esse é um conector da Acer mesmo. Ou é a entrada do cabo da fonte. Está aqui a descrição do aparelho. Deixa eu arrumar o foco. Olha lá. O ano é 2013. Está a descrição. Eu vou deixar a descrição o valor abaixo do vídeo. Se você estiver procurando outros notebooks. Se estiver no Facebook, na barra de pesquisa aí em cima da página de vendas. É só escrever notebook. Todos os aparelhos que aparecer com o personagem Shurek é o meu. E o outro diferencial também é o preço. Pode comparar. Não tem igual. Se for no YouTube, eu vou deixar o link aí abaixo do anúncio. É só clicar. Já vai direto para esse vídeo. E já vai direto para o meu canal. Basta se inscrever. Assim que eu publicar vídeos novos, você será avisado. Obrigado por enquanto e até a próxima.